Por que você faz isso comigo? Acho que eu não quero mais isso Você mente pra mim, me ilude Eu não sou melhor, mas eu fiz tudo que eu pude Hoje você fala que não me engana Era ilusão, era ilusão Mulheres, drogas, dinheiro quebraram meu coração Tudo isso era ilusão Hoje na cara do cu Descarrega a minha glória Descarrega a minha luz Descarrega, descarrega Dropando esses remédios Mãe quer alugar uma casa, mas eu vou comprar um prato Eu odeio a escola, pau no cu do ensino médio Pau no cu do ensino médio Escondi drogas no bolso da jeans Tipo se fala, eu já fiz Descarrega em Paris Joga o gás no bolso da jeans Mãe, mano, o cara judeu meu cabelo, véi Mira laser dentro do seu peito Meu vício é muito grande Sete pius de refeição Passei de fases que não quero lembrar Quebrando a cabeça, tentando escutar Mal pelos erros que cometi Mal pelas pessoas que machuquei Juro isso não vai se repetir Próximo ano você é um rei Sim, foquem nos seus objetivos E não usem drogas, viu? Noite escura, sem emoções Noite engota, perseguições Mesmo sendo um ambiente chiquitice da música Eu alerto vocês a não usarem pils Porque é uma droga, então não usa Mira laser no seu peito Droga não pode dar mais uma arma Com certeza Vé, 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 vé Conta, rapaziada Ilusão, vai ilusão Não tinha amor dessa badia Era tudo ilusão Copo jogado na sala Com o deína no colchão Eu me enficiei em tanta droga Tem um pulse no purão Ilusão, ilusão, ilusão Nem pensei essa cara de cor Ele já levanta a mão Sua voz me vê chorando E ninguém me estendeu a mão Atirando a cara do porcinho Desistra-se, irmão No início eu não sabia Que era tudo ilusão Ilusão, vai ilusão Eu racei a minha draco Pra defender meus irmãos Toda mão que eu te dei Era tudo ilusão Vai ilusão, vai ilusão Ilusão